E aí, Sertanejados! Obrigado pela companhia de vocês! Andressa Suíta é flagrada assistindo a live do maridão Gustavo Lima durante as gravações e agita a web. É isso aí, meus amores! Andressa Suíta toda produzida e, olha, muito linda como sempre, né, gente? Arrasando e o que chamou a atenção foi a mãezinha assistindo a live do amado ali durante as gravações e ainda cantando junto. E é claro que eu trouxe aqui pra vocês, meus amores! Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá! Tem, 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 como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê? Volta! Olha o Zé Baquete! Olha o Zé Baquete do Goiás aqui, ó! Vai, Rafa! Tem, 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 tem! Aí, eu vou fazer... Ah, meu amor! Que engraçada que é essa! Do trabalho, a gente faz uma pausa pra quê? Ah! Eu sou dessas... Duas, Andressa, não três! Aproveitando pra consumir as minhas gominhas favoritas. Não é só bom pro cabelo, como é bom pra pele, pras unhas. É um multivitamínico, ele é muito completo. Vou falar que essa semana tá rolando a Gummy Love Week, que é a semana perfeita pra você adquirir seu Gumi Hair. O site está recheado de novidades e promoções incríveis, e vocês não podem perder. Aproveita, corre lá pro site do Gumi, use o meu cupom SUITA, e não perca essa super semana. Arrasta aí! E aí E aí Não, não é isso mesmo?